Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou estar ensinando para vocês aqui agora como atualizar o aplicativo do GiraBank, certo? O aplicativo O Banco do Carlinhos Maia, certo? Se você não sabe se chegou uma nova atualização, você não sabe atualizar, não sabe se o aplicativo está 100% atualizado, você vai aprender aqui agora como atualizar ele de forma tranquila, funcionando legal, 100% original, sem nenhum problema aí no seu celular, beleza? Então vamos lá, como fazer a atualização aí do aplicativo do GiraBank. Então vamos lá pessoal, se você tem um celular Android aqui igual esse meu, você vai aqui na sua PlayStory, certo? Procura aqui a sua PlayStory. E aqui em cima você vai procurar pelo nome do banco, certo? Aqui ó, GiraBank, você vem aqui em cima e procura, GiraBank. Vamos procurar aqui, ó, tá aqui ele. Opa, parece que foi outro aqui, mas ele tá bem aqui embaixo. Tá aqui ó, GiraBank, cartão, clube e mais. Então se o seu tiver precisando de uma atualização, aqui onde tem esse nome aqui ó, abrir, não vai estar o nome abrir, vai estar atualizar, certo? Então se o seu tiver com o nome aqui ó, atualizar, você clica no nome atualizar, logo aqui abaixo do nome do banco, no nome do aplicativo, aqui embaixo, ele vai começar a baixar a atualização, certo? E vai começar a instalar a atualização. Logo quando ele termina, fica exatamente desse jeito aqui que tá o meu. Se o seu tiver assim, é porque ele já tá 100% atualizado e você pode utilizar o aplicativo tranquilamente. Se não tiver, tiver o nome atualizar aqui, você clica no nome atualizar, ele vai baixar a atualização e depois fica exatamente como tá o meu aqui ó, certo? O aplicativo do banco, GiraBank, 100% atualizado pra você utilizar ele. Aí no caso, quando ele tá atualizado, você já recebe todas as novas funções, atualizações de segurança e tudo mais no aplicativo GiraBank do Carlinhos Maia. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu!